Na área da vigésima legislatura, a presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Queria aqui saudar os novos servidores da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, técnicos que em breve estarão aqui auxiliando o deputado Mauro Tramonte, a deputada Lohana, a deputada Macaé Varisto, o deputado professor Cleiton, a deputada Beatriz Serqueira, que acaba de chegar mais 72 outros deputados, que aos poucos vocês vão conhecer, um por um. O deputado Mauro Tramonte, que é o mais famoso de todos aqui, pela sua beleza natural e inteligência e presença, sobretudo, nos canais de comunicação da TV brasileira, nosso grande comunicador. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Nós temos vários comunicados aqui, que até por conta da presença dos novos servidores, a presença também dos convidados, nós vamos deixar para fazer a leitura na próxima reunião ordinária dessa comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores. Projetos de lei, números 1.224 e 1.300 de 2023, do deputado professor Cleiton, 1.298 de 2023, da deputada Macaé Varisto, 1.346 de 2023, do deputado Mauro Tramonte, em primeiro turno, e 1.336 de 2023, do deputado Mauro Tramonte, em turno único. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Bom, nós vamos, antes de... Está certo. Mas antes de nós fazermos aqui, eu vou inverter, Nilson e pessoal, a pauta, primeiro porque nós temos aqui uma audiência de convidados. Então, vamos aqui. Sim, senhor, eu sei que manda. Está vendo? São os técnicos que mandam a gente aqui. Então, vocês podem ficar tranquilos. Eu vou fazer dois quichos, então, para os outros, para só defender os projetos, porque eu estou preocupada com a dar o humano. Primeira fase. Discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário, projeto de lei 618-2023, é a autora, deputada Lúdia Falcão, o relator, onde está presente, o deputado Bosco. Projeto de lei nº 3.505-2022, esse segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural e patrimônio imaterial do Estado, o cemitério dos escravos, localizado no município de Santa Luzia. Autora, a deputada Beatriz Serqueira. Na condição de relator... Na condição de relator, então, passo a emitir o meu parecer. O projeto de lei em estudo tem por finalidade reconhecer a importância do cemitério dos escravos localizados no município de Santa Luzia. A documentação sobre sepultamentos, de acordo com documentos constantes do procedimento de proteção municipal, são cópias das certidões de óbito guardadas na Casa de Cultura da Cidade, originárias de documentos conservados pelos herdeiros da propriedade original. Portanto, trata-se de um lugar de memória remanescente, fundamentais para esses grupos formadores da sociedade mineira. Diante do exposto, opino pela aprovação do segundo turno do projeto de lei nº 3.505-2022, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, encerra-se a discussão. Em votação o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 3.232-2021, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a corporação musical Padre Trigueiro, do município de Bonfim e da outras providências. Autora, a deputada Ione Pinheiro. O deputado Mauro Tramonte é o relator. Indago ao deputado Mauro Tramonte se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, presidente. Com a palavra, deputado Mauro Tramonte. Obrigado. Boa tarde a todos e a todos bem-vindos. Apareceu para primeiro turno do projeto de lei nº 3.232-2021. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição em epígrafe reconhece como, de relevante interesse cultural do Estado, a corporação musical Padre Trigueiro, do município de Bonfim e doutras providências. Segundo o site da corporação musical Padre Trigueiro, sua trajetória se inicia em 1878, e embora seja a segunda banda mais antiga do Estado e carregue consigo mais de um século de história, muitos de seus integrantes são jovens e adolescentes locais, formados pela própria banda e representam a renovação e perpetuação da herança musical. Frequentemente referida simplesmente como a banda de música, a instituição exerce uma influência cultural significativa, não apenas no município de Bonfim, mas também nas comunidades vizinhas. Nas festividades da cidade, a banda apresenta marchinhas e músicas populares, aguardadas com entusiasmo pelo público, evidenciando a importância da música para a arte e a cultura regional. Contudo, consideramos apropriado o título que seja conferido à banda de música Padre Trigueiro, nome que reflete adequadamente a manifestação cultural que se pretende homenagear e que já é amplamente reconhecida pela comunidade local. Assim, sugerimos, final desse parecer, o substitutivo número 2 para ajustar esta abordagem. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 32-32-2021, no primeiro turno, na forma do seu substitutivo que apresentamos. O substitutivo número 2 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música Padre Trigueiro do município de Bonfim. Artigo 1º. Fica reconhecido como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos da Lei nº 24-219, de 15 de julho de 2022, a banda de música Padre Trigueiro do município de Bonfim. Artigo 2º. O reconhecimento que se trata a lei, conforme dispõe o artigo 2º da Lei nº 24-219, de 2022, tem por objetivo reconhecer e valorizar bens culturais materiais e imateriais, fomentar o apreço por esses bens e incentivar expressões e manifestações culturais de diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, Sr. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. O parecer, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de lei nº 934-2023, em primeiro turno, do deputado Adriano Alvarenga, que declara Patrimônio Cultural e Material do Estado, o queijo Minas Frescal, produzido no Vale do Piranga. Indago ao relator, deputado Mauro Tramontes, está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, Sr. Presidente. Com a palavra, deputado Mauro Tramontes. O parecer, para o primeiro turno do projeto de lei nº 934-2023, comissão de cultura relatório, de autoria do deputado Adriano Alvarenga, o projeto em epígrafe, declara Patrimônio Cultural e Material do Estado, o queijo Minas Frescal, produzido no Vale do Piranga. Diferentemente do queijo Minas artesanal, o queijo frescal é confeccionado em um processo industrial e não passa pelo processo de maturação. Sua produção está disciplinada em instrumento normativo internacional, a Resolução Mercosul barra GMC barra RES nº 14596, que regulamenta a identidade e a qualidade do queijo Minas Frescal para sua comercialização. Por esse motivo, julgamos que o queijo Minas Frescal não atende aos requisitos estabelecidos na Lei nº 24.219, de 15 de julho de 2022, que institui o título de relevante interesse cultural do Estado e altera a Lei nº 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, em especial o seu artigo 3º, inciso 1º, que prevê a sua concessão aos bens culturais, que sejam criações, atividades ou expressões locais ou regionais típicas ou excepcionais. Portanto, nos somando à luta pela regularização do queijo Minas Frescal produzido na propriedade de origem do leite, vislumbramos a possibilidade de reconhecer a relevância social e econômica da produção na região do Vale do Piranga. A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que avaliou que a proposição preenche os requisitos quanto à sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Diante das considerações apresentadas, embora o substitutivo nº 1 cumpra os requisitos formais de tratamento da matéria, entendemos que a proposição merece ser aprovada na forma do substitutivo nº 2 apresentado no final deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 934-2023, no primeiro turno, do turno na forma do substitutivo nº 2, que apresenta a seguir. E, substitutivo nº 2, artigo 1º, fica reconhecida a produção do queijo minas frescal no Vale do Piranga como de relevante interesse econômico e social do Estado. Parágrafo 2º, único, desculpe. O reconhecimento que se trata esta lei tem o objetivo de fortalecimento da economia regional, a promoção e o incentivo ao desenvolvimento na cadeia produtiva do queijo minas frescal em Minas Gerais. Este é o parecer formalizado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Vão Tramonti. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei 964-2023, que reconhece de relevante interesse cultural o festival de café com música, no município de Cristina. O autor é o deputado Duarte Besti. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. Projeto em análise tem por finalidade de reconhecer, no âmbito do Estado, a relevância cultural do festival café com música, que acontece anualmente desde 2009 no município de Cristina, na região da Serra da Mantiqueira, no sul do Estado. O reconhecimento do festival do café com música de Cristina atende o escopo da legislação vigente, por promover e difundir bens, manifestações e expressões da cultura mineira. E não se confunde com o procedimento administrativo referente à declaração de bens com patrimônio cultural, que é matéria de competência do poder executivo. É um dos mais importantes eventos regionais, por meio da tradição cafeeira, reúne música e gastronomia em celebração da cultura, mobiliza a comunidade e atrai milhares de visitantes. Assim, entendemos que a proposição cumpre os requisitos de conveniência e oportunidade que justificam sua aprovação quanto ao mérito. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 964-2023, no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 10.012-2023, em primeiro turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a fogueira de São Pedro, no bairro de Campos, no município de Carmo de Milas. Eu sou o autor do projeto. O relator é o deputado Mauro Tramonte. Indago o deputado se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente. Com a palavra, o deputado Mauro Tramonte. E passo a presidência da comissão à deputada Lohana, por se tratar de matéria de minha autoria. Com a palavra, o deputado Tramonte. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 10.012-2023, comissão de cultura, relatório. De autoria do deputado professor Cleito, o projeto em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, a fogueira de São Pedro, no bairro de Campos, no município de Carmo de Minas. Todos os anos, entre os dias 24 e 29 de junho, o município de Carmo de Minas celebra a tradicional festa de São Pedro, no bairro do Campos, registrada pelo Decreto Municipal 018-2011, como patrimônio imaterial da cidade, devido à sua significativa contribuição cultural. O ápice dessa celebração ocorre no último dia, com a queima da fogueira de São Pedro. A fogueira, cuja estrutura era originalmente mais simples, evoluiu ao longo dos anos e hoje alcança mais de 30 metros de altura, o que a torna a principal atração turística da festa. A construção da fogueira se inicia uma semana antes do evento, para que os visitantes possam acompanhar cada etapa do processo de montagem. Ao analisarmos a proposição sob comento, observamos que, embora a fogueira de São Pedro seja a principal atração da festa de São Pedro, no bairro de Campos, a celebração compreende, entre outros eventos, missa, procissão, barraquinhas de comidas típicas, apresentações musicais. Juntos, estes elementos constituem um panorama rico de cultura local, expressando a identidade e o legado histórico da comunidade local. Assim, visando adequar a proposição a essa perspectiva, submetemos o substitutivo número 2 ao final desse parecer. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 10.12.2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2, artigo 1º, Fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado, nos termos do artigo 24.219, de 15 de julho de 2022, a festa de São Pedro, no bairro de Campos, realizada no município de Carmo de Minas. Artigo 2º. O reconhecimento que se trata essa lei, conforme dispõe o artigo 2º da lei, 24.219.2022, tem o objetivo valorizar bens, expressões e manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Este é o parecer. Obrigada, deputado Mauro Tramonte. Está em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. As deputadas, os deputados que o aprovam, por favor, permaneçam como se encontram. Então, está aprovado o parecer e eu devolvo a presidência ao deputado professor Cleiton. Segunda fase, discussão e votação de proposições que dispõem a sua apreciação do plenário. Requerimento número 3.863.2023, em torno único, que requer que seja formulado o voto e congratulações com o grupo de quadrilha junina Associação Cultural de Quadrilha Nova Geração de Belo Horizonte, por sua relevante atuação em prol da valorização e da preservação das tradições da cultura junina no Estado. Autora, deputada Ana Paula Siqueira. Em votação o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram e está aprovado o requerimento. Terceira fase. Terceira fase. A ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Celinho do Sintrocel. Vou colocar os requerimentos para serem votados em bloco. Que seja formulado o voto de congratulações com Carmélia Viana, pelo lançamento de seus livros, Coração do Vale e a História da Bela Adormecida. Do deputado Cristiano da Silveira, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Secretaria de Cultura do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais, pela celebração dos seus 20 anos de atividade em defesa da promoção da cultura do Estado de Minas Gerais. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o EFA, pedido de providências para a realização do tombamento integral da Serra da Moeda em Minas Gerais, que estende-se pelos municípios de Brumadinho, Nova Lima, Rio Acima, Itabirito, Moeda, Belo Vale, Congonhas e Ouro Preto. Tendo em vista que se trata de importante patrimônio natural e cultural, que abriga rico patrimônio paisagístico, arqueológico e espeleológico, fortemente ameaçado pela atividade mineradora. Também da deputada Beatriz Serqueira, que requer que seja encaminhado ao IFAM, pedido de providências para o tombamento integral da Serra da Moeda em Minas Gerais, que se estende pelos municípios de Brumadinho, Nova Lima, Rio Acima, Itabirito, Moeda, Belo Vale, Congonhas e Ouro Preto. Tendo em vista que se trata de importante patrimônio natural e cultural, que abriga rico patrimônio paisagístico, arqueológico e espeleológico, fortemente ameaçado pela atividade minerária. Na mesa, requerimento das deputadas Macaia Evaristo, Leninha, Andréa Jesus, Ana Paula Siqueira, que requer que seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater a cultura negra no Estado dentro da perspectiva de um Estatuto da Igualdade Racial. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Terceira parte passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. Eu só gostaria de pedir aqui desculpas a vocês que esperaram esse tempo, mas nós somos aqui uma comissão bem propositiva. Os projetos de lei não param aqui. Temos membros atuantes, ativos, e precisávamos fazer todo esse rito, que é um rito da comissão, ordinariamente que acontece toda quarta-feira, esse horário. E agora sim, nós vamos para essa audiência que tem a finalidade de debater a importância da obra do bandoneonista Rul Ferreira, compositor e concertista e de sua influência e contribuição para a cultura mineira e brasileira. E para proceder, a entrega do diploma referente a votos de congratulações com o citado artista iniciativa da vice-presidenta dessa comissão, a deputada Lohana. E eu gostaria de convidar para a composição da nossa mesa o senhor Rul Ferreira, bandoneonista, compositor e concertista e peço uma salva de palmas para que a gente possa recebê-la. Muita alegria também, a comissão de cultura recebe nessa tarde uma das figuras mais importantes da cultura mineira, um batalhador de muita história, hoje prefeito de Ouro Preto do PV, nosso partido, que é Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito de Ouro Preto. Também, o senhor Francisco de Assis Gonzaga da Silva, secretário municipal de meio ambiente de Ouro Preto. Obrigado pela presença. Também compondo aqui, audiência de convidados, Rodrigo Tófolo, maestro da orquestra de Ouro Preto. Uma salva de palmas aí, pessoal. E como se trata da comissão de cultura, eu peço a atenção dos senhores e das senhoras, porque antes de passar a palavra para a deputada Lohana, autora do requerimento que deu origem a essa audiência, nós vamos ter uma apresentação musical. convidando para a execução musical o bandoneonista Otto Arriot, com a peça Primeiro Movimento da Suíte Austral, de 2016. Acho que eu li aqui corretamente, mais ou menos. É porque a letra aqui, rapaz, é aquela de quem tem desgrafia, não sei quem que escreveu. É uma honra tê-lo aqui, obrigado pela sua presença. Assim que você estiver pronto, já pode dar o toque. Uma salva de palmas para recebemos aqui o nosso bandoneonista Otto Arriot. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Oto, é emocionante, eu, como músico, eu conheci a Bandoneon só da música do Flávio Venturini, Perro. Em determinado verso ele fala o som de um Bandoneon, e esses dias eu estava conversando num restaurante que eu fui aqui com um Bandoneonista, então fui entender a diferença do instrumento em relação a outros parecidos, e é de fato emocionante nós termos alguém que toca dessa forma e mantém a tradição de um instrumento muito pouco conhecido, mas ao mesmo tempo um dos mais belos instrumentos que nós temos na música. Obrigado por essa apresentação, obrigado a deputada Lohana por nos proporcionar aqui na Comissão de Cultura esse momento artístico que eu acho que diz muito da existência dessa comissão. Queria convidar para compor a mesa conosco a Berenice Menegalli, que é presidente da Fundação de Educação Artística de Minas Gerais, e ex-secretária de Cultura também. A senhora vai ficar por aí? Muito bem. Com a palavra, a deputada Lohana, autora do requerimento que deu origem a essa audiência. Obrigada, presidente. Obrigada a todos os convidados que aceitaram o nosso humilde convite para estarem presentes aqui na tarde de hoje. Eu queria cumprimentar inicialmente o nosso homenageado, o Rufo. Rufo, muito obrigada por abrilhantar essa tarde, abrilhantar a Assembleia de Minas com a sua presença, com a sua história, com a sua vida. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu queria cumprimentar também o nosso prefeito, Ângelo Osvaldo, com muito carinho. Partido unido aqui, o Partido Verde, sempre junto. O Chiquinho também por estar presente, por nos ajudar nessa luta. Cumprimentar também, com muito carinho, o Rodrigo Tófolo. Cumprimentar a Berenice, agradecer a todos vocês pela presença e, com um pouquinho de emoção, o Otto, que deixou a gente muito tocado hoje, tocando o Bandoneon aqui. Muito obrigada mesmo. Você abrilhantou essa tarde e ela não teria sido tão especial sem você. A gente decidiu homenagear o Rufo aqui na tarde de hoje por toda a sua história e por entender que, se a gente tem um argentino de alma tão mineira na nossa terra, fazendo tanta história com a sua música, escrevendo junto de grandes músicos a história de Minas Gerais, do Brasil e a história contemporânea da cultura, a gente não podia deixar essa oportunidade passar. Então, nós decidimos fazer essa homenagem enquanto equipe e a gente entende que é muito importante falar da história das pessoas, Rufo. Então, a gente preparou um pequeno resumo sobre a sua história que eu queria ler, até porque, se hoje nós temos aqui os aprovados no concurso da Assembleia, que, como o Cleiton falou, eu também quero cumprimentar. Parabéns, viu, turma? Vocês que estão saindo, parabéns e bem-vindos. Vocês são responsáveis também para propagar as grandes histórias que o nosso Estado tem na cultura, na educação, na saúde, em todas as áreas que esse Estado criou protagonistas. Então, vai ser muito importante para a gente ter vocês por aqui. Pode levar eles para esse momento de adaptação, mas eu não podia deixar de falar um pouquinho sobre essa responsabilidade, já que os servidores da Assembleia são também um pedaço de memória viva que a gente tem e que ajudam todos que aqui estão no dia a dia a saber a importância e o peso que os protagonistas de Minas Gerais têm, também como protagonistas da história desse país. Então, podem ir, viu, gente? Beijo. Então, eu queria fazer a leitura desse grande currículo que a gente tem e que a gente teve que resumir um pouco para poder fazer esse voto de congratulações na tarde de hoje. O Rufo Herrera é um destacado bandoneonista, concertista e compositor argentino que é radicado no Brasil. Por isso eu disse um argentino de espírito mineiro. Apesar da relevante contribuição na cultura brasileira, sua trajetória se destaca principalmente no eixo Belo Horizonte-Oro Preto. Rufo Herrera nasceu em 1933 no vilarejo de Rio Primeiro, província de Córdoba, na Argentina. E de origem humilde ainda criança, aos seis anos de idade, durante as festividades da propriedade de sua família, então o menino ouviu pela primeira vez o som do instrumento que se fundiria a sua vida e traçaria o seu destino, o bandoneon. Cerca de dois anos depois, Rufo inicia-se autodidata. A carreira começou na infância. Durante as férias escolares, o bandoneonista já se apresentava em acontecimentos festivos em sua região, fazendo com que atraísse atenção e tornasse-se conhecido. Ainda jovem, foi convidado a atuar numa orquestra em Córdoba, onde também passou a estudar o bandoneon. Aos 21 anos de idade, foi contratado por uma orquestra de tango em Buenos Aires e chegou a participar de tunês pela Argentina e outros países sul-americanos. A gente já estava no destino do Rufo, né, gente? No início da década de 60, Rufo Herrera viaja pela América Latina a fim de realizar pesquisas sobre a música original dos povos remanescentes de civilizações de países como Chile, Peru, Venezuela e Bolívia. E em 63, vem para São Paulo ao trabalho e decide se estabelecer aqui no Brasil. Iniciou seus estudos em composição e, anos mais tarde, estreia como compositor no Festival de Música Contemporânea Brasileira. Em 1979, classifica-se no Festival Internacional de Música da Guanabara com sua primeira obra para coro, orquestras e solistas, o Círculo da Fábula. A partir daí, Rufo foi convidado a atuar na Federal da Bahia, que possui uma proposta vanguardista na área da composição. O grande trabalho realizado na UFBA rendeu o convite para atuar no Festival de Inverno da Universidade Federal de Minas Gerais, organizado em parceria com a Fundação de Educação Artística de Minas Gerais e, por isso, também nos prestigia tanto a presença da Berenícia aqui hoje. Assim, em 76, Rufo vem para Minas, mais precisamente para Ouro Preto, onde o festival foi realizado. E ali aconteceu a primeira oficina de arte integrada, a oficina multimédia, que propunha que profissionais de diversas áreas pudessem receber, em um único projeto, formação para música, teatro, dança e artes plásticas. E em 78, novamente em Ouro Preto, o grupo exibe no encerramento do festival o espetáculo Oficina Refazer, primeiro trabalho composto para o grupo, que trazia uma mistura irreverente de teatro, dança, música e artes visuais. Rufo Herreira passa a compor óperas e, em 1985, começa a atuar como docente na Federal de Ouro Preto, que é terreno fértil para suas atividades experimentalistas, em que permanece ativo até os dias de hoje. Também atuou com o grupo Quinteto Tempos, com o qual gravou três CDs e fez várias apresentações pelo país. A falta de um curso de bacharelado de formação de instrumentistas era uma preocupação de Herreira, que percebia a necessidade de que a cidade de Ouro Preto tivesse um grupo formativo para a prática de orquestras. Assim, no ano 2000, em parceria com Ronaldo e Rodrigo Tófolo, é criada a Orquestra Experimental da UFOP, com a proposta de se formar uma orquestra marcada pelo experimentalismo, pelo ineditismo e de forma contemporânea, tendo sua primeira apresentação 60 dias após o início de suas atividades. O projeto foi acolhido pela universidade, pela cidade, pela comunidade e, em 2007, passa a se chamar a nossa Orquestra de Ouro Preto. Rufo Herreira impressiona pela genialidade e persistência, característica que ele mesmo atribui como um dos motivos para sua identificação e permanência em Minas Gerais. Apesar de conhecer os diversos Brasis que nós temos, Rufo adotou Minas como seu lar, motivado pela constância e pelo espírito de resistência dos mineiros, que também é a marca de seus projetos. Temos, então, aqui hoje um dos nomes mais significativos e expressivos da vanguarda musical latino-americana, que não se destaca somente como um dos maiores difusores do Bandoneon. Mas também como concertista e como compositor. Reforça-se a genialidade desse artista, fundamental no cenário musical contemporâneo mineiro e brasileiro, principalmente devido às características experimentais e vanguardistas de todos os seus projetos, que sempre mesclaram do erudito ao popular, deixando marca significativa em tudo que se envolvia. Em Minas Gerais, Rufos faz figura de suma importância no cenário cultural, onde há mais de 40 anos desempenho as suas atividades e desenvolve seus projetos, tão importantes para a sociedade, uma vez que tem alcance geral por meio da formação de profissionais que dão continuidade a esse importante legado, vários deles aqui hoje. Por esse motivo, hoje eu tenho, e nós temos enquanto Comissão de Cultura, professor Cleiton, que acolheu e sempre acolhe com tanto carinho as nossas sugestões, nosso presidente da comissão, a honra de entregar o diploma de voto de congratulações em nome da Assembleia de Minas Gerais ao nosso bando unionista Rufo Herrera, que eu estou muito feliz de receber na tarde de hoje. Muito obrigada, Rufo. Muito obrigada, presidente. Está presente aqui, nessa reunião, o deputado Leleco Pimentel, que solicitou a palavra. Com a palavra, deputado. Queria, ao cumprimentar o Rufo Herrera, aqui, meus conterrâneos, né, sou de ouro preto também, cumprimentar o Chiquinho, tocamos tanto violão na infância. Hoje nós completamos um ano de falecimento do meu pai, também seu Xará Francisco, que era um sanfoneiro, Rufo, e ficava às vezes assim, ouvia o bandoleon e falava essa sanfona dele toca diferente, toca uns tom menor, a gente não consegue fazer na sanfona. E a gente ficava ouvindo o pai ouvir o bandoleon e não sabia distinguir muito a diferença, mas sabia que o diferente som que saía ali daquele bandoleon o encantava. Aqui também, representando o Stófolo, a orquestra de ouro preto, né, que tem levado com maestria as músicas populares também, para além do erudito, popularizando toda esta nossa ouro preto, que carrega no próprio nome da orquestra. Prefeito Ângelo, hoje nós estamos aqui em uma federação partidária, eu e Macaé, do Partido dos Trabalhadores, professor Cleiton e a nossa querida também, que homenageia hoje o Rufo Ferreira, que é, assim, o motivo de a gente estar aqui juntos, né, os dois do PV, mas a gente está aqui enquanto uma federação. Então, esse cumprimento que fiz, e fiz questão de vir aqui, porque nós estamos em duas comissões aqui paralelas, uma tratando do orçamento, a outra de assuntos municipais, foi para dizer, que alegria, Rufo, a sua vida traz alegria a Minas Gerais, a ouro preto e a todos que o ouvem. E pode saber que todas as gerações vindouras terão a mesma alegria. Parabéns, a música faz isso, traz a gente para o motivo real da vida, a alegria de ouvir e de ter a beleza da música, fazendo como o rio que corre nas veias da gente. Parabéns a Rufo Ferreira, a Orquestra Ouro Preto e a Ouro Preto, que também te acolheu como filho daquela terra importante. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Convido o seu prefeito, Anjo Oswaldo, para as suas considerações. Prezado deputado, professor Cleiton, preside esta reunião da Comissão de Cultura da Assembleia. Caríssima deputada Lohana, autora da iniciativa que nos congrega aqui neste momento tão importante para a cultura de Minas Gerais, para a música brasileira. Quero cumprimentar a minha querida deputada Macaé, colega e amiga. Saudar também o deputado Mauro Tramonte, que teve que se ausentar por um instante, mas integra esta comissão, assim como o deputado Bosco, que não está presente, mas, quando fui secretário de Estado de Cultura do governo Fernando Pimentel, ele era o presidente da Comissão de Cultura. E é sempre grato recordar a atuação destacada que ele teve aqui e a parceria que nós estabelecemos entre o Legislativo e o Executivo para a valorização da cultura de Minas Gerais. Eu saúdo o nosso querido musicista, professor, compositor, grande personalidade da música, professor Rufo Herreira. E é uma alegria imensa estarmos na Assembleia, Assembleia que é a Casa do Povo Mineiro, estarmos aqui reunidos na Comissão de Cultura para essa homenagem ao grande mestre. A presença da professora Berenice Melegali demonstra isso, porque eles estiveram sempre juntos, atuando pela propagação da música, pelo ensino da música, pela educação da música no plano acadêmico e com resultados magníficos na formação de diversas gerações, especialmente para a cidade de Ouro Preto, que está muito bem representada aqui pelo secretário Chiquinho de Assis, secretário de Meio Ambiente, mas que é um musicista. Ele é formado em música pela Universidade Federal de Ouro Preto, é um compositor, criador do grupo Candongueiro, que se destaca na preservação da música popular brasileira, e do nosso querido maestro Rodrigo Toffolo, que está à frente da Orquestra Ouro Preto. A Orquestra Ouro Preto nasceu, por inspiração do pai dele, o grande Ronaldo Toffolo, como Orquestra Experimental de Ouro Preto, ligada à Universidade Federal de Ouro Preto, e hoje é um conjunto internacionalmente reconhecido. Nos últimos 25 anos, a orquestra teve um desempenho extraordinário, Brasil e mundo afora, e esse reconhecimento é muito justo e é uma honra para Ouro Preto, porque, como disse o grande filósofo espanhol Namunmo, uma cidade, ela só se justifica quando ela tem uma universidade, uma orquestra sinfônica e um jornal livre. Pelo menos nós temos uma orquestra em Minas Gerais que nos honra muito, que é a Orquestra Ouro Preto, ao lado da nossa sinfônica do Palácio das Artes e da Orquestra Filarmônica Minas Gerais. Esse momento, deputado, é muito grato, como eu dizia para nós, porque Rufo está ligado ao Ouro Preto desde os anos 70, ou melhor, desde o final da década de 1960, quando surgiu o Festival de Inverno. O primeiro festival foi organizado em 1966 pelo governador Israel Pinheiro. Israel Pinheiro tinha sido eleito em 1965, na última eleição democrática para os governos estaduais, e no ano de 1966, ele tomou diversas iniciativas na área da cultura. É sempre bom lembrar isso, porque o tempo passa e a memória se debilita, e talvez Israel Pinheiro tenha sido um dos governadores que mais investiram no desafio da cultura, da presença do poder público na cultura. Naquele momento, não havia a Secretaria de Estado de Cultura, havia o Conselho Estadual de Cultura, mas Israel Pinheiro criou, neste ano de 1966, com o Suplemento Literário de Minas Gerais, tendo Murilo Rubião à frente, e depois a Fundação Escola Guignar, para amparar o legado do pintor Guignar, uma reforma da Rádio Inconfidência, uma reforma da Imprensa Oficial, diversas iniciativas do governador culminaram com a criação da Fundação de Arte de Ouro Preto, em 1968, e com a criação do Festival de Inverno, que ele transferiu para a UFMG no ano de 1967. Por isso, a UFMG não tem o Festival de Inverno número 1, ela já começa no número 2, sem numerá-lo, porque ela dá continuidade a uma iniciativa que o governo do Estado tinha feito. E, então, com a universidade, o festival ganha uma dimensão extensionista, extensionista, do ponto de vista da educação e da formação de artistas, especialmente no campo da música, das artes plásticas e das artes cênicas. E é aí que nós vamos ter a presença de Rufo Herrera. Ele vem para o festival, ele é um professor e um animador, um formador, um informador, é uma pessoa que vem propulsionar a atividade cultural a partir do Festival de Inverno, em Ouro Preto, e da Universidade Federal, em Minas Gerais e no Brasil. Então, desde esse momento, esteve ao lado de Berenice Menegale, que dirigiu muitos dos festivais de inverno, foi a diretora conceitual dos festivais, e na Fundação de Educação Artística, da qual ela é presidente, que realiza um trabalho extraordinário há cinco décadas em Minas Gerais, Rufo Herrera pôde... Seis décadas. Seis décadas. Na rua Gonçalves Dias, com Getúlio Vargas, está ali a sede, construída também com muita garra, com muita determinação. É nessa bela instituição que o Rufo também pôde trabalhar ao lado de Berenice e, com a UFMG, fazer muito pela música. O Rufo Herrera, ele trouxe da Argentina, seu país natal, hoje ele é um mineiro já consagrado, mas ele trouxe do seu país natal esse instrumento extraordinário, e nós vimos o Henriot executar aqui também, esse instrumento extraordinário e as suas composições. Ele é um dos grandes compositores para o Bandoneon. é algo excepcional. Ele foi contemporâneo, companheiro de Arthur Piazzolla, que é conhecido mundialmente, mas nós colocamos também no mesmo nível, no mesmo patamar, a obra de Rufo Herrera. E ele trouxe esse instrumento para Minas Gerais e, muitas vezes, nós já pudemos aplaudi-lo sob a regência do maestro Rodrigo Tófolo, tocando, solando com a Orquestra Ouro Preto. E é um espetáculo maravilhoso. Então, por tudo que Rufo representa nos seus 90 anos tão bem vividos, fica aqui associada à Assembleia Legislativa nessa iniciativa tão marcante, fica aqui o aplauso da cidade de Ouro Preto, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão ao Rufo e ao Legislativo, à deputada Lohana, ao nosso deputado Cleiton, com quem estive ainda há poucos dias em Ouro Preto. Ele nos honrou com a sua presença no dia 9 de outubro, na Missa Solene, em que comemoramos os 95 anos de Dom Francisco Barroso, filho, o bispo emérito de Oliveira, um grande sacerdote ouropretano, musicista, e também, agora, recriador da Escola de Música São Pio X, na paróquia de Antônio Dias. que têm prestado relevantes serviços na formação de jovens músicos ouropretanos. Muito obrigado à Assembleia, parabéns, um abraço muito afetuoso, e o nosso aplauso ao grande maestro Rufo Herrera. Obrigado, prefeito Angelo Oswaldo. sempre um grande mestre, um grande professor para todos nós. Vou chamar, pelo nome diminutivo, como chamaram, Chiquinho de Assis, musicista, secretário de Meio Ambiente. Chiquinho de Assis Gonzaga. Pois, é Chiquinho Gonzaga. Então, boa tarde a todas e todos. Saudar aqui o deputado Cleiton, meu co-religionário. A gente segue aí, como disse o Leleca, uma federação aqui, PT, PV, e o PCdoB está ausente, mas nós os representamos aqui, uma frente de esquerda que sabe valorizar a arte. Então, deputado Lohana, te agradeço muito por essa homenagem. É um momento muito emocionante para a gente aqui. Saudar a deputada Macaé também. Que a arte tem tudo a ver com a educação, que é a bandeira que ela e o professor levantam também. É dizer que eu fico muito emocionado de ver a figura do Rufo, tudo o que ele representa para todos nós. Cariosamente, a gente o chama de Rufão. Não é, Rodrigo? A gente tem um carinho enorme. Eu, durante muito tempo, fui considerado filho do Rufo. A gente moramos juntos, tivemos muitos momentos importantes juntos, tanto que hoje o meu filho tem o nome do Rufo, que é uma homenagem que eu faço de todo o coração para levar para o resto da minha vida. E, nesse sentido, eu acho que é muito também emocionante ver aqui, posso dizer com propriedade, quatro dos principais discípulos do Rufo sentados nessa sala, que é o Renato, que herdou, junto com o Chico, a questão do Bandoneon, o Rodrigo e eu. A gente, acho que somos os discípulos recentes, mais próximos dele. E destaco ali também conosco o Fernando, contrabaixista, que, com ele, compõe o Quinteto Tempos, que, recentemente, fizeram um dos últimos trabalhos do Rufo registrados belíssimamente. O professor Iberenice Menegali, que é a quem eu agradeço por todo o amparo ao Rufo, diante da casa da Fundação Educação Artística, que é a segunda casa dele. E hoje fiquei muito feliz de saber que, às terças-feiras, às 17 horas, o Rufo tem se encontrado para praticar improvisação, Rodrigo. Toda terça-feira, às 17 horas, já tem um seleto grupo ali se reunindo para praticar música. Eu irei, qualquer dia que der uma brechinha na agenda, eu aparecerei com o meu instrumento também para poder tocar junto. Então, deputado Lohan, eu queria muito agradecer, dizer que é muito importante esse reconhecimento de Minas Gerais. O Rufo transformou a história da música de Minas Gerais, com toda certeza, a gente pode falar isso, trazendo sua experiência da Bahia, seu contato com o Widmer, com o Reutem, com toda a nata da produção da música experimental do Brasil, naquele momento, ele traz isso para Minas Gerais, difunde entre os músicos aqui, e quem passou por uma aula do Rufo sai dali transformado. Não é uma aula, é um movimento, é uma transformação. Ele não se preza apenas à pauta, às notas, à estética, ele busca um envolvimento com a literatura, com a dança, com o cinema. O Multimês é uma prova viva disso, da forma como ele lida, com o InterArtes, com essa possibilidade das artes. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse momento, me comprometendo, já falei para ele na celebração dos 90 anos que a gente fez, o Rodrigo e a família organizaram um almoço para ele, que a gente está pronto para a festa do centenário, com ele tocando nessa festa, que não pode deixar de tocar. E muito grato também, não posso deixar de falar aqui, da Ana, por todo carinho, tenho certeza que foi uma das bússolas para mostrar para a deputada essa importância do Rufo no cenário artístico mineiro. E aqui, queria destacar que, para além do Piazzolla, sem nenhum exagero, nós estamos diante de um compositor que, semelhante a ele no Brasil, nós só temos Vila Lobos, o compositor que mais teve óperas escritas e interpretadas na história do nosso país. Rufo Ferreira. E agora, na semana que vem, nós temos a reedição de Matraga, a Hora e a Verde Augusto Matraga, no Grande Teatro do Palácio das Artes. Então, é muito significante essa homenagem. Desejo ao Rufo vida longa e retomo aqui, acho que posso falar em nome de todos nós, o Rodrigo também vai falar isso, o compromisso de seguir, fazendo música, que é o que ele sempre nos ensinou, zelando pela arte e pela memória da música dele. Obrigado, Lohana. Professora, a senhora pediu, a senhora manda, a professora Berenice, com a palavra. É que o Chiquinho falou muito integração das artes, e me deu vontade de falar de outro tipo de integração a qual o Rufo foi responsável, da qual o Rufo foi responsável em uma tarefa muito importante que a Fundação de Educação Artística tem desenvolvido, por estímulo dele, que é a integração latino-americana. O Rufo chegou aqui vindo da Bahia, já tinha morado em São Paulo também, muito brasileiro, mas, mais do que brasileiro, ele sempre se definiu como latino-americano, até na fala. Ele falou, não, a gente fala uma língua que é latino-americana, não precisa fazer tanta diferença assim, não. E, por causa da presença dele, desde 1986 ou 76, Rufo? 26. Não, é eu? É, aqui. 76, não é? 79, eu já disse. Tá. Ele é uma presença, impossível de se imaginar a ausência do Rufo lá na Fundação, mas, por causa da presença dele, nós temos hoje um acervo latino-americano que é o principal que existe no Brasil, de partituras, de compositores, fizemos quatro encontros latino-americanos com sucesso enorme, tudo por causa dele. E eu não queria deixar de dizer isso. Obrigado, professora. Com a palavra o maestro Rodrigo, também, para a sua participação. Boa tarde a todos, honradíssimo pelo convite, deputada, amigos. O que eu queria falar aqui é porque eu conversei com o Rufo umas três semanas atrás e eu vi o Fernando ali e eu fiquei imaginando uma... Foi um dia que eu acordei com vontade de ouvir o Rufo Ferreira. isso aí é algo muito importante, porque eu converso muito com um grande amigo meu que é um pianista, que é o Christian Boudou, e se um dia alguém nesse mundo acordar sem vontade de ouvir Beethoven, por exemplo, a música de Beethoven perde todo sentido. As pessoas têm que estar sempre sendo cativadas e levadas com a vontade de ouvir Beethoven, de ler Guimarães Rosa. Isso é algo que impulsiona todos nós. Eu acordei com uma vontade enorme de ouvir o Rufo Ferreira e fui até os discos, Fernando, do Quinteto Tempos e comecei a ouvir com atenção todos os discos do Quinteto. É quase que chocante depois que você faz uma audição desse trabalho inteiro. Eu acho que a música do Rufo fala por si só. O Rufo é um artista que deixou um legado não só como os nossos, Chiquinho, que o Chiquinho também é um dos fundadores da Orquestra Ouro Preto, quando a gente foi conversar com o Rufo sobre a orquestra lá atrás. Mas, muito mais como discípulo do Rufo, eu queria fazer uma saudação especial à música do Rufo. Isso que ele deixou que tem um poder enorme sobre todos nós e que transforma e que, de certa forma, inspira todos nós. Então, esse convite que o Chiquinho fez a todos estarem no Palácio para ouvir Balada para Matraga, eu acho que é um convite muito, muito especial. Vão reencenar essa ópera do Rufo. Então, me lembro, no início dos anos 2000, a gente saiu de Ouro Preto para poder ver Sertão, Sertões. A gente saiu em um ônibus, lembra? A gente foi de ônibus de Ouro Preto, paramos no Palácio para ouvir essa outra ópera do Rufo, baseada em Guimarães Rosa. E, como maestro da orquestra, ainda me emociona muito ver o Rufo revisando a ópera dele e me contando o processo de conversas para a montagem da ópera dele. Ele ainda é um artista que a música fala muito alto. Eu acho que o legado musical do Rufo é para várias, várias gerações. Eu queria muito dividir essa impressão até com o Fernando que está aqui, porque o trabalho do Rufo na orquestra é um trabalho incrível, o trabalho do Rufo no quinteto é um trabalho incrível também. Então, devemos homenagear, devemos aplaudir, mas nunca deixar de ouvir o Rufo Ferreira. Isso aí é fundamental, porque a música do Rufo traz um simbolismo que eu acho que palavra nenhuma ainda é capaz de definir. E, no mais, Rufo, meu, muito obrigado por esses anos de companheirismo dentro da orquestra. as várias viagens que fizemos, né, Chiquinho, voltando de ensaio, eu e você e o Rufo descendo aqui a Serra de Tabirito de noite, o Rufo falando, falando, e a gente ouvindo muito. Então, o Rufo, eu tenho um orgulho danado de ser um discípulo mesmo do Rufo Ferreira, de ter atravessado junto com tantas pessoas que estão aqui, desde o Ângelo, a Berenice. É uma alegria ver o Chico também aqui. O Otto, esse ano, estreou a obra do Rufo junto à orquestra. Então, fico imensamente feliz de estar dividindo com vocês esse tempo para saudar e homenagear essa grande figura que é a Rufo Ferreira. Obrigado. Obrigado, maestro. Com a palavra, nosso homenageado, grande mestre. Pediu a... Como é que você chama? Guilá. Opa! Guilá, então, antes do Rufo, Guilá Veloso, que é superintendente da Fundação de Educação Artística. Então, vamos... Vai... Com licença. Vai chegar o microfone, sem fim. É que eu... Eu tenho uma outra história com o Rufo, que eu sempre tenho, sempre que publicamente se fala da obra, do trabalho dele, eu gosto de lembrar muito, porque fica parecendo todo mundo, para todos, que a obra do Rufo está restrita a Belo Horizonte, ou a Uru Preto, ou a região metropolitana, e, na realidade, nós começamos a trabalhar com o Rufo no Vale do Jequichonha, na década de 80. Rufo foi professor de muita gente no Vale do Jequichonha, nas oficinas e cursos do festival. E, por aí vai, dirigiu o disco do coral Trovadores do Vale. Eu tive a oportunidade, também, de lançar dois CDs dele, que é o Tocata de Lauba e o Toda Música, que são dois discos maravilhosos. Então, eu queria, também, aproveitar desse momento para render essa homenagem ao Rufo Ferreira e dizer que, também, ele tem história conosco, lá, no Jequichonha e no Norte de Minas. Abraço, Rufo. Obrigado. Obrigado. Agora, sim, então, com a palavra o nosso homenageado, o grande mestre. Alô? Bom, pois é, a emoção desse momento é grande e muito forte. as emoções crescem com a idade, se aumentam. Então, não é muito fácil falar sobre esse momento. Eu estou, assim, passando por um momento muito ativo, mentalmente, porque vários momentos, várias coisas estão acontecendo assim. Segunda-feira, eu assisti o primeiro ensaio da ópera no palco e eu vi uma coisa impressionante, a vibração dessas pessoas, o entusiasmo e uma coisa emocionante, a energia que está ali, mais de umas duzentas pessoas, numa, parecia uma felicidade muito profunda. Essas coisas, elas vêm e eu nunca pensei nelas antes, talvez, eu ia fazendo, ia conhecendo pessoas, ia conhecendo, assim como eu me tornei um mineiro reconhecido e auto-reconhecido também, foi assim, eu cheguei ao Brasil, cheguei para São Paulo, porque vinha para fazer uma gravação, contratado por uma gravação e caiu em São Paulo, no estúdio da Odeon, etc., e aí conheci o ambiente, mas a primeira coisa que eu descobri é que eu ia ficar em São Paulo, porque eu iria achar aquilo que eu estava buscando, o que que era? Era continuar estudando, eu saí nessa pesquisa, andei uns três anos de país em país, pesquisando a música dos países, dos povos originais da América, com muito interesse, quase, nem sei, nem parei para pensar por que que fazia isso, sei que era muito forte para mim conhecer pessoalmente esses povos e ouvir a música deles, e com isso passaram dois ou três anos nessas viagens, e quando cheguei aqui me dei conta que eu tinha que continuar estudando, e me dei conta que se havia um lugar próprio para continuar estudando a música, era São Paulo, aí conheci imediatamente alguns mestres, conheci o maestro Libertoni, e ele me convidou para estudar, fazer um um curso de harmonia funcional e contraponto, que na época era coisa muito nova para a composição, e essas eram umas propostas que vinham, que tinham sido, digamos, provocadas, talvez, pelo atonalismo de Schoenberg no fim do século, não é? 19, e que mostrava outros caminhos também para a música nova. Isso, digo, eu vou parar para trabalhar a composição aqui, e isso me deteve em São Paulo sete anos, sete anos em São Paulo, e um dia, nisso, eu me tornei um compositor profissional, eu era um bom arranjador, um bom instrumentista, mas não era um compositor, a não ser intuitivo, ainda não tinha a técnica de compositor, não tinha, enfim, eu precisava fazer isso, e fiz em São Paulo, em São Paulo, então, quando apareceu esse festival em 69, o Festival de Música da Guanabara, e eu fui classificado, e fui finalista, e até consegui um prêmio de estímulo, que fosse, mas isso me estimulou muito, me ajudou muito, mas, interessante, o destino vai decidindo as coisas, porque tinha um grupo de compositores liderado por Ernest Wittmann, que era já muito conhecido, o grupo de compositores da Universidade da Bahia, conheci eles lá, disputamos esse festival, e tal, e eles gostaram do meu trabalho, me convidaram para lá, e eu disse, será que eu tenho alguma coisa de Bahia, não devo ter alguma coisa de Bahia, também, e fui para lá, fui para Bahia, me encantei com Bahia, fiquei apaixonado por Salvador, deslumbrado mesmo, e fiquei sete anos também lá, trabalhando e contribuindo, integrado, porque lá, escolas de música e artescênica eram, conviviam, não era, era um projeto que fisicamente convivia, então, eu tive oportunidade de trabalhar muito com as outras escolas, e de contribuir também muito, isso foi importante para mim, porque eu completei a pesquisa que me faltava, um tempo de pesquisa, e um dia eu vim a estrear uma obra que seria a primeira experiência que fiz de obra ópera multimédia, ou multimédia que fazia, e foi estreada no Teatro Nina Bobardi em São Paulo, e isso, causou que chegasse essa notícia desse tipo de trabalho para aqui, e o, ali vem outro nome, depois eu digo, eu tenho que passar pelos, esses nomes, para eu receber isso, e responder com um agradecimento, eu recebo esse reconhecimento, esse reconhecimento, eu tenho que compartilhar com todas essas pessoas que estão presentes, e aqui não estão, também são muitas, muitas que me ajudaram, muitas que trabalharam comigo, ombro a ombro, tanto colegas, quanto alunos, foram muitos companheiros, fuimos muitos companheiros de luta mesmo, assim, Chiquinho é um testemunho disso, porque ele sabe como nós começamos de zero, baixo zero, em Ouro Preto, e chegamos à universidade, com pós-graduação, com tudo, e com a orquestra Ouro Preto, que ficou, está ali, trabalhando, levando, adiando os projetos, todos eles, todos eles foram companheiros mesmos, fuimos companheiros de luta, ombro a ombro, até os jovens, eles vinham e aderiam a essa ideia. a família Toffolos são cinco filhos, e quatro deles são músicos profissionais, e eles acompanharam, e começaram comigo, iniciaram comigo, eram jovens, muito jovens, e assim, em cada cidade que eu fui passando, foi ficando uma geração, ou duas, se formando, e continuando esse trabalho. Então, eu tenho que agradecer a eles, eu tenho que agradecer muito a todos eles. Então, eu penso isso, eu estou agradecendo a você, Lohan, por esse trabalho, pela seriedade dos seus propósitos, e que me honra com essa homenagem, e que me permita compartilhar com todas essas pessoas, que algum nome, mas um nome que eu não posso esquecer, que foi o veículo direto, porque fomos, também fomos colegas de, moramos juntos, e companheiros de, era Marco Antônio Guimarães. Marco Antônio Guimarães é que trouxe a notícia desse trabalho que ele conheceu em São Paulo, deu aquele espetáculo que eu fiz, aquela estreia daquela obra, e passou para a Berenice, a ideia, me parece que foi, de, por que não trazer o Rufo com essa oficina para o festival? e a Berenice não perguntou por que, por que não? Aí eu apareço aqui, em Ouro Preto, e Ouro Preto, aí, aí define tudo e eu encerro o que eu tenho a dizer, o que eu sinto, como mineiro, que me sinto, é de que eu fui passando, de São Paulo, e tive uma coisa, o rigor de se formar um bom profissional. São Paulo tem isso. Bahia, o que que tem? O encantamento, a inspiração, o envolvimento com o amor pela arte, isso é Bahia. É muito apaixonada pela arte, Bahia, tudo funciona como arte na Bahia. então convivi isso na Bahia. Eu me senti muito baiano também. Mas eu segui, segui, e cheguei a Minas Gerais. E em Minas Gerais bateu outra coisa, que foi um pouco mais profunda. Eu me identifiquei como mineiro. Eu tinha experimentado, que se, estou aumentando um pouco o Rio, que também tive dois anos no Rio de Janeiro, no Teatro Pinhão. Fizemos o último carro com o João das Neves. Então foi um trabalho maravilhoso. Também trabalhei com os cariocas, mesmo, e me integrei muito bem. Adorei os cariocas. mas ficar para trabalhar lá não era mesmo assim, do meu temperamento. E eu senti, agora, quando cheguei aqui a Minas, eu senti uma coisa que eu me identifico, a constância. Eu, como digo, eu tive, há seis anos, acho que vi, a primeira vez, um bandoneão. e eu fixei, digo, se eu vou tocar esse instrumento, eu não tinha a menor chance. E toquei. E assim, a constância. Sabe, o que chamamos, aprendi isso aqui, de ser pediboi. O mineiro é pediboi. Vai sempre. Eu sou assim. e nisso, eu sou mineiro mesmo. Por isso que estou aqui. Muito obrigado. Obrigado. Eu me lembrei, antes da Lohana fazer a entrega, professora Berenice fez uma importante provocação, no bom sentido, ao usar a seguinte expressão. O Ferreira representa a integração da música latino-americana. Essa, para mim, é uma expressão muito cara, professora, porque eu sou entusiasta e um apaixonado por essa integração. Nós temos dois autores que são pouco conhecidos no Brasil, que defendem bastante. Um deles é um uruguai chamado Alberto Metol Ferré, que é o que trouxe o conceito de pátria grande e América Latina integrada. E a outra é uma filósofa conterrânea do Rufo, que é Amélia Podetti, uma das grandes influenciadoras intelectuais de um intelectual argentino chamado Mário Jorge Bergoglio, hoje conhecido como Papa Francisco. E eu tive a oportunidade de acompanhar o irmão da Amélia Podetti, professor Ramiro Podetti, a Ouro Preto, que ele dizia o seguinte, o sonho da Amélia era conhecer Ouro Preto, porque ela dizia que em Ouro Preto estavam os grandes representantes artísticos da integração latino-americana, o nosso Michelangelo Aleijadim e o nosso Da Vinci mestre Ataíde. E eu ouso dizer que Amélia Podetti, se estivesse viva, falaria que além do nosso Michelangelo, além do nosso Da Vinci, Ouro Preto também recebeu o nosso Beethoven Rui Ferreira que representa essa integração da música latino-americana a quem a deputada Lohana agora vai fazer a entrega em nome do povo de Minas Gerais desse voto de congratulação. Aplausos Aplausos Obrigada. Obrigada, presidente. Então, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nas pessoas da deputada Lohana, eu, deputado professor Cleiton, presidente da comissão, deputada Macaé Evaristo, atendendo a requerimento da comissão de cultura, meu pedido, congratula Rufo Herrera, compositor e concertista, pela sua importante contribuição para o cenário cultural mineiro. Parabéns, Rufo. Muito obrigada. Só que eu não podia deixar de contar uma história aqui, deputado Lohana. De 30 segundos, para mostrar o amor do Rufo pelo Brasil, eu estava com ele um dia em Diamantina, uma oficina, que eu era monitor dele, e ia jogar Brasil e Argentina. Aí perguntei, Rufo, o que você faz? Corro para o meio do mato. Ele não ia torcer nem para um nem para o outro. Então, esse é o amor dele pelo Brasil, sem esquecer da pátria dele. Muito bem. E que os acordes da sua música cheguem ao povo argentino para tomarem uma importante decisão no domingo, que não seja aquela que é ventilada aí na mídia. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.